No Tag de Volta e Gurizada temos algumas novidades para trazer para vocês. Jogador que foi oferecido para o Grêmio, mudança no regulamento sobre estrangeiros no Brasileirão, nos times do Brasileirão, prazo também para o retorno dos atletas que forem jogar a Copa América e muito mais. Vou falar para vocês, do início, o que temos de novidades para hoje, beleza? Sem mais delongas, vamos então começar com a primeira notícia, que é sobre Eduardo Vargas. Eduardo Vargas foi oferecido ao Grêmio. Essa é a primeira notícia, por quê? Porque é um jogador que estava sendo negociado com o Fortaleza e foi decidido, então, lá por eles, pelo staff do jogador, de tentar um oferecimento ao Grêmio. O Grêmio agradeceu, mas recusou. Não quer o jogador, não precisa dele no momento. Beleza? Essa é a primeira notícia já para tirar de coditação a tentativa de colocar Vargas no Grêmio neste momento. Beleza, Vargas, que já jogou no Grêmio no passado. Obrigado, eu também quero dar uma super dica para vocês da Boeing Bet. A Boeing Bet está patrocinando aqui esse vídeo. Já quero deixar bem claro para vocês que tu te cadastrando pelo link que está aqui no comentário fixado, tu já vai ganhar um super bônus por lá. E para te ganhar dinheiro lá é muito fácil e muito rápido. Eu vou mostrar para vocês num joguinho aqui que eu vou abrir. Bora lá ver? Eu vou aqui na aba de esportes. Gosto bastante de jogar nas partes de esportes. Vou colocar um jogo de futebol. E se liga no que eu já posso fazer de aposta. Eu vou colocar o Grêmio para ser campeão do Brasileirão. A odd está pagando 18. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, botar 100 reais. 100 reais apenas para o Grêmio ser campeão brasileiro, vai me retornar 1.800 reais. Vou fazer a minha aposta que eu tenho certeza que o Grêmio pode cravar esse ano. Beleza? E também tem outras partidas que vocês podem fazer aí a sua fezinha bem tranquilamente. Tem diversas partidas que estão acontecendo. Vocês podem fazer sua aposta tranquilamente. E, obviamente, tem joguinhos também lá dentro, além de apostas esportivas, para vocês ganharem uma grande. Mas, então, é isso. Vocês podem fazer aí a fezinha que vocês quiserem e jogar no joguinho que vocês quiserem. É só entrar no link que está no comentário fixado, te cadastrar e começar a jogar. Beleza? Vamos lá. Vamos trazer as outras informações de hoje que tem muita coisa, tá, galera? Então, primeiro foi essa do Vargas, que foi oferecido para o Grêmio. O Grêmio não quis. Temos uma outra informação também, uma informação que, confesso, que me pegou muito de surpresa, que é a do Reinaldo, cara. Reinaldo tem aí uma lesão com necessidade de uma cirurgia e que só poderá ser aí determinado após a redução do edema nessa região lesionada. O Reinaldo vai desfalcar o Grêmio por dois meses por esse motivo. por conta desse edema que está ocorrendo nessa lesão dele. Então, ele vai precisar baixar, reduzir esse edema para poder fazer a sua cirurgia e aí sim se recuperar e voltar aos gramados. Uma péssima notícia, né? Querendo ou não, é o nosso lateral esquerdo titular e não temos um reserva a não ser o Cuiabano, que não está a 100%. E o Grêmio, com isso, deve estar indo atrás de um lateral esquerdo urgentemente. E um pedido que eu faço, o Grêmio vai atrás do Marlon. Marlon, lateral esquerdo, já está se atirando para jogar no Grêmio. Então, o Grêmio precisa, precisa contratar esse jogador. Agora que vamos ter o desfalque de Reinaldo. Também a outra grande informação de hoje é que os clubes aprovaram o aumento de estrangeiros no Brasileirão de 2024. É uma ótima notícia. A partir de agora, cada clube poderá ter nove jogadores estrangeiros por jogo, relacionados por jogo, aí pelo Brasileirão. E, cara, isso é maravilhoso. Só o Grêmio tem oito, né? Só o Grêmio, se eu não me engano, é oito ou sete que o Grêmio tem. Então, o Grêmio vai ter que revezar. Agora temos a possibilidade de ter nove. Claro que para o Corrimão também é bom, né? Eles estão cheios de gringos por lá. Mas temos que pensar no nosso lado. Então, nós também temos. Vai ser bom para nós. E que seja assim, né, cara? Seja igual para todos. Então, se é bom para nós, já está valendo. Vamos fazer a nossa parte. E com isso, também temos uma outra grande informação. Que com a parada aí da Copa América e tudo mais, os jogos não vão ter, não vão se bater de frente com os jogos do Brasileirão, não. Não vai ter jogo do Brasileirão e jogo da Copa América. Foi decidido. O prazo de paralisação da data FIFA mudou. Isso é uma ótima notícia, porque teríamos diversos jogos com desfalques, com imensos desfalques. O Grêmio ia ser demais. O Grêmio tem muitos jogadores que estariam nas suas seleções jogando a Copa América. E o Grêmio teria que colocar jogadores reservas, jogadores da base, quem sabe. E agora não vai ter mais isso. Inclusive, tem uma outra informação. Além dos jogos não serem realizados durante as partidas do Brasil, aqui do Brasileirão, Copa do Brasil, os times que tiverem jogadores convocados vão ter um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e de suas partidas. Então, não teremos esse problema de ah, o jogador está jogando um dia na Copa América e no outro dia já tem um Brasileirão. Não. Vai ter 48 horas entre uma partida e outra. Copa América e Brasileirão. E Copa do Brasil. Enfim, jogos do Brasil. Então, ótimas notícias sobre o Reinaldo. Desejo força, uma ótima recuperação. Precisamos dele, querendo ou não. Ele é um jogador que teve uma fase ruim aí, né? Mas a gente vê que ele tem bons passes, bons cruzamentos. É o nosso titular. Esperamos que ele se recupere e que o Grêmio vá atrás de um lateral esquerdo para ser o titular no lugar de Reinaldo. É isso que a gente precisa. É isso aí que a gente torce. Beleza, gurizada? Deixa o like, te inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!